Neste vídeo, exploraremos os eventos trágicos e os erros fatais que marcaram a batalha de Little Big Horn e o destino da Sétima Cavalaria. Iremos desvendar a coragem e a controvérsia em torno do Tenente-Coronel, George M. Strunkunster, e sua célebre unidade militar. Análises e estudos posteriores revelaram uma série de equívocos cruciais, que levaram a um resultado devastador para o regimento. Prepare-se para descobrir os erros fatídicos cometidos por Cunster e sua tropa, que resultaram na trágica derrota e no sombrio massacre que ficariam marcados na história. Acompanhe-nos nesta jornada, para desvendar os eventos que culminaram em uma das batalhas mais famosas e controversas da história americana, Little Big Horn. O Sétimo Regimento de Cavalaria, mais conhecido como a Sétima Cavalaria, foi um destacado regimento do Exército dos Estados Unidos, na época do Velho Oeste, com uma história marcante e conturbada. Fundado em 1866, o regimento ganhou o apelido oficial de Gaelry Owen, em homenagem a uma conhecida canção irlandesa, que se tornou a melodia da marcha dessa cavalaria. Durante as guerras indígenas, a Sétima Cavalaria esteve envolvida em alguns dos confrontos mais significativos. No entanto, ela também ficou notoriamente conhecida pela sua derrota, na famosa Batalha de Little Big Horn, ocorrida em 1876. Nessa batalha trágica, o comandante do regimento, o tenente-coronel George M. Strunkaster, e todos os soldados que o acompanhavam, foram mortos em combate. Após o fim da Guerra Civil Americana, muitos regimentos haviam sido reduzidos pelas batalhas e doenças, resultando em um número limitado de companhias organizadas. No entanto, em julho de 1866, o governo americano autorizou a criação de quatro novas cavalarias. Eles precisavam de tropas para a ocupação e reconstrução do Sul, além de substituir os regimentos voluntários, que ainda estavam envolvidos em combates contra as tribos nativas no Oeste. Esses novos regimentos foram numerados de sétimo a décimo, e seguiram a mesma estrutura organizacional dos seis regimentos existentes. Cada regimento era composto por doze companhias, agrupadas em três batalhões de quatro companhias cada. O sétimo regimento de cavalaria foi estabelecido como exército regular, em Fort Hill, no Kansas. O tenente-coronel George M. Strunkaster já servia como segundo comandante do regimento desde o seu início. Cunster liderou a sétima cavalaria em diversas campanhas contra as tribos nativas americanas e durante o serviço de reconstrução nos Estados do Sul. Aos 36 anos de idade, George M. Strunkaster era um homem complexo e controverso. Ele era conhecido por combater os índios americanos sem piedade, mas admitia que se fosse um deles, também iria resistir. Cunster era um oficial condecorado, mas sua carreira militar não foi isenta de controvérsias. Ele havia enfrentado dois julgamentos, em tribunal marcial, em um período de apenas seis anos. Sua personalidade era fortemente inclinada para o combate, o que o tornava um líder eficaz em tempos de guerra, mas menos adequado para tempos de paz. Na batalha de Little Bighorn, Cunster estava diante do maior acampamento de nativos americanos da América do Norte, composto por aproximadamente 12 mil pessoas. Um terço desse número era liderado por Touro Sentado, um líder respeitado e admirado. Durante um evento conhecido como a Dança do Sol, Touro Sentado teve uma visão profética em que via soldados, tão numerosos quanto gafanhotos, caindo de cabeça para baixo no acampamento Lakota. Essa visão era interpretada como um presságio da futura vitória do seu povo sobre o exército. A Sétima Cavalaria, sob o comando de Cunster, participou de diversas batalhas significativas ao longo de sua história. Uma delas foi a Batalha do Rio Vachita, ocorrida em novembro de 1868. Durante essa batalha, Cunster liderou suas tropas em uma marcha em direção à aldeia Cheyenne, resultando em um intenso confronto. Em 1873, Cunster comandou uma expedição conhecida como Expedição de Yellowstone. Durante essa jornada, que ocorreu entre junho e setembro, a Sétima Cavalaria enfrentou os índios Lakota Siouxs em diversos combates. Um desses confrontos foi a Batalha de Honsimli Bluth, em agosto de 1873, marcando um dos primeiros encontros com os guerreiros Siouxs. Outra batalha marcante foi a de Pizibotl, que ocorreu também em agosto de 1873. Nesse confronto, os guerreiros da aldeia de Touro Sentado abriram fogo contra o acampamento de Cunster, do outro lado do rio Yellowstone, resultando em um embate intenso entre as forças. Além dessas batalhas, a Sétima Cavalaria esteve envolvida em importantes missões no oeste americano, como a Expedição Black Hills em 1874. Nessa expedição, as tropas do Sétimo Regimento escoltaram uma equipe de prospecção ferroviária até o vale do rio Yellowstone, em 1875. No início da primavera, quando a época de caça chegou, muitos índios americanos deixaram as reservas e se juntaram a Touro Sentado, um líder influente. Seu crescente número de seguidores acampou às margens do rio Little Big Horn, um afluente do rio Big Horn, no sul do território de Montana. Em resposta a essa movimentação, o governo americano ordenou que três colunas do exército convergissem para o território Sioux. Em maio de 1876, a Sétima Cavalaria de Cunster, que fazia parte da coluna Dakota, liderada pelo brigadeiro-general Alfred Terry, partiu do Fort Abraham Lincoln. O objetivo era encontrar e enfrentar os Sioux. Em 22 de junho de 1876, Cunster e a Sétima Cavalaria partiram em busca de Touro Sentado e seus seguidores, seguindo o rastro deles até o vale de Little Big Horn. O plano de Terry era que Cunster atacasse os Sioux e Cheyennes pelo sul, empurrando-os em direção a uma força de bloqueio, que ele planejava posicionar a montante do rio Little Big Horn. Na manhã de 25 de junho, os batedores de Cunster localizaram a aldeia de Touro Sentado. Cunster decidiu lançar um ataque imediato com a Sétima Cavalaria, temendo que os índios alertassem sua aldeia e fugissem para além de seu alcance. Ao meio-dia de 25 de junho, Cunster dividiu seu regimento. Um batalhão atacaria a aldeia de frente, outro seguiria para o sul para interceptar os índios que fugissem nessa direção, e um terceiro, sob seu comando pessoal, atacaria pelo norte. Essa divisão fragmentou o regimento de Cunster e colocou suas partes principais em posições distantes demais para se apoiarem mutuamente. No desenrolar da batalha de Little Big Horn, Cunster e a Sétima Cavalaria foram confrontados com surpresas desagradáveis. Em vez de buscar segurança na fuga, os Sioux e Cheyennes se mantiveram firmes, determinados a defender suas terras e liberdade. Cunster se deparou com uma força muito maior do que esperava, cerca de dois mil guerreiros Sioux e Cheyennes, amados com espingadas de repetição superiores. Durante uma batalha intensa, que pode ter durado quase duas horas, os índios isolaram os 210 soldados que seguiram Cunster, em direção à parte norte da aldeia, matando todos eles. Nenhum soldado de cavalaria sobreviveu para contar a história da última defesa de Cunster. Análises e estudos posteriores revelaram uma série de erros táticos e estratégicos de Cunster, culminando com a derrota na batalha de Little Big Horn, consequentemente, no massacre da Sétima Cavalaria. Primeiro. Cunster agiu sozinho. Ignorando os conselhos de seus colegas oficiais, ele decidiu avançar contra a força combinada de nativos americanos sem esperar pelos reforços liderados pelo brigadeiro-general Alfred Terry. Essa escolha demonstrou falta de prudência estratégica. Segundo. Fale em contornar as montanhas Zulf. Em vez de optar por uma rota mais segura, Cunster marchou forçadamente com suas tropas através das montanhas. Essa marcha exaustiva deixou seus soldados cansados e desgastados antes mesmo de entrar na batalha. Terceiro. Divisão das forças. Cunster cometeu o erro de dividir suas tropas em três grupos de combate e um comboio de carga. Essa tática, embora fosse uma prática clássica do Exército dos Estados Unidos, enfraqueceu sua força total e dificultou a coordenação eficaz durante a batalha. Quarto. Subestimou as forças do inimigo. Cunster esperava que os guerreiros Sioux se dispersassem e fugissem diante de seu avanço. No entanto, os nativos americanos demonstraram habilidades táticas superiores, manobrando com destreza e cercando as forças de Cunster. Ele subestimou a quantidade e as capacidades de seus oponentes. Quinto. Desvantagem numérica. Cunster estava em grande desvantagem numérica, enfrentando uma força indígena que superava inúmeros suas tropas, em uma proporção de aproximadamente 10 para 1. Essa disparidade colocou sua força em uma posição extremamente precária. Sexto. Arrogância e ambição política. Historiadores destacam a arrogância de Cunster e a excessiva confiança em suas habilidades militares. Ele almejava uma vitória decisiva, para impulsionar suas ambições políticas, inclusive vislumbrando uma futura candidatura à presidência dos Estados Unidos. Essa mentalidade o levou a ignorar o conselho dos batedores Krolls, que recomendavam esperar por reforços. Sétimo. Ignorar as habilidades dos líderes indígenas. Os chefes Sioux, especialmente Crazy Rossi, eram líderes experientes e habilidosos em táticas de guerra. Eles demonstraram uma capacidade notável de planejamento e execução na batalha. Oitavo. Não considerou a determinação dos nativos americanos. Os nativos americanos envolvidos na batalha viam a guerra como sua última oportunidade de proteger seu território e estilo de vida. Eles lutaram com fervor e determinação apaixonados, o que lhes conferiu uma vantagem psicológica sobre as tropas de Cunster, que estavam desgastadas e com pouca paixão pela luta. Apesar do sucesso momentâneo, os nativos americanos não conseguiram reverter o curso da história. O poderio militar, o maior número de colonos e a implacável expansão territorial tornaram-se desafios intransponíveis. A narrativa histórica em torno da batalha de Little Big Horn, conhecida como o último combate de Cunster, foi predominante por quase 100 anos. No entanto, uma análise racional sobre o ocorrido revela uma realidade mais complexa. Embora os soldados da Sétima Cavalaria do Exército dos Estados Unidos tenham demonstrado coragem, os guerreiros nativos americanos os superavam numericamente e aproveitaram sua vantagem estratégica. É importante reconhecer que, a história muitas vezes é escrita pelos vencedores, mas uma análise crítica e imparcial, permite uma compreensão mais profunda dos eventos. A batalha de Little Big Horn foi um confronto marcante na fronteira americana, mas também uma parte triste da história, em que os nativos americanos foram subjugados por forças superiores.